Música Borboletas Bailarinas Texto Rejane Mota, Ilustrações, Valesca Félix Música Borboletas Bailarinas que dançam de baixo a cima Vejam só como são lindas, suas asas coloridas Mas é mesmo de encantar Entre as flores estão a bailar, no ar, nas árvores, no chão Uma visão espetacular Parece que as borboletas têm um segredo especial Pois giram como roletas e voam em espiral Sejam brancas, vermelhas, coloridas ou amarelas Quem é que nunca se deparou com elas? Elas não são mestras na arte de bailar Alguns e outros não Elas conseguem assustar Chegam lindas ao nascer do sol Mas vão embora ao entardecer Se fecham como um caracol E suas asas não podem bater Borboletas tão preciosas Não desanimam, são corajosas Com suas forças rompem casulos E enfrentam vários apuros Queria que as borboletas fossem como passarinhos Que todas as noites voltam aos ninhos Mas o que será que elas fazem Nas noites estreladas? Ficam deitadas? Ou viram fadas? O que sei bem É que a noite vai e o dia vem Então abro a janela E vejo um lindo balé a passar por ela E vejo um lindo balé a passar por ela